Motor Grid on Track a 540 que testamos se provou um espetáculo de carro, mas vamos ao que interessa, eu quero saber se ela cumpre o nosso teste do será que joga de lado? Vamos lá, 540M Sport no será que joga de lado, vamos desativar aqui todas as funções e com a base eletrônicas, modo manual, primeira marcha, vambora, vamos lá, ela sai mas a falta de diferencial de deslizamento limitado prejudica um pouco, vamos lá, segunda e terceira no meio, só para ver se ela continua, 540 mandando muito e já vai com certeza completar uma volta inteira, que tesão, olha só rodamos, puta, quase chegando, mas vamos de novo, vamos de novo que a 540 representa no Drift, primeira, ó, a gente usa a segundinha para ela escapar e já bate terceira, e vamos de terceira nela, ó, só dosar o acelerador, ela até que vai bem suave, vamos 540, vamos 540, uma volta inteira, uma volta inteira, 540, muito bom, a falta do diferencial do LSD é tamanha, que você sente a roda de fora girando mais e você com um Drift muito menos controlável, mas a 540 provou que joga de lado, muito bom, 540 joga de lado. E inaugurando nossa categoria de barcos tração traseira no Serac logo de lado, os seis cilindros turbo de 45 kg de torque lá na frente, tracionando as rodas lá atrás, facilitaram a tarefa de Driftar a 540, completando a volta inteira 02 mais rápido que o GT4, e embora o ângulo máximo tenha sido um pouco menor, 61, o entre-eixos longo fez com que a drifticuldade fosse menor também, fazendo do Série 5 o novo líder do Drifteiro do Motor Vision Track.